Está prevista para hoje a conclusão do relatório da assistência social da prefeitura de Luzimangues em Porto Nacional sobre o caso da idosa Raimunda da Paixão Silva. Ela foi resgatada pelo serviço de assistência social depois de uma denúncia anônima de que a idosa estava há seis dias sozinha num barraco sem portas e sem janelas localizado no setor Madrid em Luzimangues. Com o apoio da Polícia Militar e do SAMU, dona Raimunda foi internada no Hospital Geral de Palmas. Com base no artigo 1º da Resolução 1638 do Conselho Federal de Medicina, a Secretaria Estadual da Saúde informa que não está autorizada a repassar dados sobre o estado de saúde dos pacientes internados, mas confirma que a idosa de fato encontra-se aos cuidados do HGP na unidade de internação rápida. O vídeo da dona Raimunda deitada em uma cama sensibilizou os moradores do distrito que pediram providências para salvar a vida dela. Todo mundo, acho que na face da terra ia sensibilizar. Quando esse grupo foi jogado nas redes sociais, tem mais de 100 pessoas mobilizadas comentando que não acredita, que não acha que nos dias de hoje não existia mais isso. É um maus trato horrível, porque quem está maltratando não é gente de fora, é os próprios filhos. Então, as autoridades têm que tomar uma providência. A gente ir lá é muito complicado porque é até perigoso para a gente poder estar indo na casa e tentar salvar a vida dessa senhora. Então, tem que o pessoal da prefeitura, juntamente com o Portinho, juntamente com a polícia, tem que fazer alguma coisa para salvar a vida dessa velhinha.